Experience é uma plataforma digital com conteúdo totalmente novo, onde a gente tem conteúdos desde liderança digital, design thinking, biotecnologia, enfim, a gente tem conteúdos ali que estão totalmente alinhados com a atualidade em termos de inovação e tecnologia. Todo o conteúdo que a gente tem na plataforma Experience, ela serve para qualquer área de conhecimento. A gente está trazendo conteúdos de consultores e de professores da HSM, que são professores que trabalham na área de educação corporativa, e a gente tem conteúdo da Singularity University, que é uma parceira da HSM, nós somos o country partner da Singularity University Brasil, e são conteúdos que trazem a disrupção de tecnologia, a tecnologia exponencial. Então, se você quer entender do que está acontecendo de mais inovador no Vale do Silício, no Experience a gente tem lá. Obrigado. 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 Obrigado.